Você não tá aí agora, com o avental, a vassoura, rodando pano de prato, fazendo alalaô, não tá? Por quê? Por que não tá? Em meio a essa turbulência econômica no Brasil, o presidente Lula Lelé participou de um desfile cívico em Salvador, na Bahia, em celebração, a independência do Brasil no Estado, ocorrida há 201 anos, no percurso em carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Xanxa, e alguns ministros, Lula, olha, e ontem foi o quê, hein? Ontem foi quarta-feira, hein? Quarta-feira o trabalhador tem que trabalhar, não tem? Lula usou um turbante dos filhos de Gandhi. Imagens, olha, as bolas do sindicato, eu quero imagem deles de turbante, eu quero imagem de turbante, eu quero imagem de turbante, olha o Flávio Dino de turbante. Eu achei que o Flávio Dino era ministro do STF, não ministro de governo. Ó, o Lula tá aí, olha, com o turbante de filho de Gandhi, a Xanxa tá com o quê? Isso aí na cabeça dela é o quê? Eu não sei o que é, coitada da Carmen Miranda. Coitada, é um saco de pão, será? Parece. Eu não sei, eu não sei. É o Dino que tá no carro, né, o Dino? Acho que não era o Dino, não, hein? Não, não era. É, eu não sei, mas vocês vejam aí, olha que bonito, ó, ó, bolas de sindicato, bolas do governo federal, você veja. Bandeira do MST. Bandeira do MST, até aí, ó, bandeira do MST, não podemos nos esquecer. Ah, eu achei que era o Flávio Dino, desculpa, que parece, parecia, né? Mas é isso aí, Giziane, isso aí não é apropriação cultural? Total, eu ia falar isso agora, porque a Xanxa e o Lula estão aí com essas vestes, já que é uma apropriação cultural, né? Sabe quando eu vejo ela fazendo essas selfies, essas lives aí? Eu lembro daquela música. Cabeça branca era um cidadão de bem, um empresário que precisa trabalhar, fim de semana ele carrega as novinhas e na grana no churrasco e alto mar, aí fala assim, é, mas o dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem paga é o cabeça branca, aí fala, e as novinhas na hora da selfie, junto com as amigas, o véio nunca aparece, é ela fazendo essa selfie aí, ó, mas aí ela é generosa, ó, e olha a cara dela de blogueirinho, ó a felicidade, ó. Fala aí, apropriação cultural da Xanxa. É o branco mais preto do Brasil, você sabe que ele gosta desse título, né? A esquerda cria esse amigo trans e tal. Mas você sabe quem falava isso? Era o Vinícius de Moraes. É, exatamente, ele falava isso. Até isso ele roubou, hein? Até isso, você tá vendo? Até isso ele roubou, nem o Vinícius de Moraes. E o Vinícius, pelo menos, ele tinha uma obra boa, né? Ele podia falar isso e tal, ele tinha toda uma questão com os orixás e tal, porque é cultura negra até a página 2, mas é um outro assunto, né? É interessante porque, veja só, o país não está andando de maneira maravilhosa, linda, incrível, né? As coisas estão pegando fogo em Brasília e ele tá lá num desfile, comemorando, né? Isso daí é uma claríssima sinalização aos movimentos identitários, porque é interessante isso. Quando você pega o Lula discursando, é aquilo que nós estávamos comentando aqui ontem. É aquele discurso ainda totalmente sindical, então ele briga ali com a base e tal. Você relembra aquele momento lá, comecinho dos anos 2000. Quando ele precisa sinalizar com esse marxismo mais moderno, essa modernidade, esse marxismo mais das identidades, ele precisa fazer isso aí. Então ele precisa ir lá, acenar pra movimento negro, acenar pra movimento das mulheres, ir pra Bahia, existe essa ideia completamente estapafúrgia, que os negros brasileiros compõem majoritariamente religiões de matriz africana e não a maioria dos negros são cristãos, ou eles são católicos, ou eles são protestantes. Então cria-se essa mitologia a respeito da identidade negra brasileira, a respeito da identidade brasileira como um todo. E ele precisa dar esses acenos a esses movimentos, porque aí ele consegue manter essa base eleitoral aqui, com esses movimentos identitários, afinal o outro lado você sabe que é fascista. E ao mesmo tempo, quando ele vai para os discursos, são discursos ali com a base sindical deles, ou seja, ele pega aqui dos dois lados. Mas ele tá feliz, né? Nem parece que o dólar tá alto, nem parece que a gente tem um bando de imposto, nem parece que o Rio Grande do Sul ainda não se reconstruiu, não parece. Não parece que boa parte do nosso agro não foi. Saiu dos trending topics. Pois é, parece que lá no Rio Grande do Sul tá tudo bem já, tá tudo certo. Até os prefeitos foram à Brasília, tentaram se reunir com o Lula e não conseguiram, não foram recebidos. Ah, por quê? Exatamente. Ah, malandro. Ele está ocupado. E vejam só, mais uma vez aqui, rapidinho só pra fechar, se o Bolsonaro colocasse... Bolsonaro é aqui, eu tô pegando ele porque é a figura, tá? Mas pode colocar aí qualquer outra pessoa que não seja progressista, não precisa nem se identificar como conservador, liberal, liberta, qualquer coisa. Sarney, vamos falar do Sarney. Pronto. Qualquer outra pessoa. Se se vestisse ali, como os Filhos de Gandhi e tal, mas imediatamente nós veríamos nas manchetes que tratam de cultura e de comportamento, falando como a apropriação cultural faz mal para o país. Cancelado. E isso não acontece com o Lula. Aliás, vamos falar o que é o bloco Filhos de Gandhi. Pra quem já foi em carnaval, eu já fui jovem, né? Já fui muito carnaval de Salvador, né? A idade não me permite mais. Mas os Filhos de Gandhi é um bloco que eles saem cheios de guia no pescoço, né? Daqueles colarzão de miçanga. Aí eles chegam na mulherada e quando eles pegam a guia na mulherada, a mulher é obrigada a dar uma bicota. Ah, é? Se ela recebe a guia? É, é uma forma de estrupo. É um abuso, né? Se eu não quiser. Não é não. Não é? Num país que eles estão lutando contra a PL do estupro. É a negação de que não é não. Exatamente. Não é não, mas não não é não. É, é, é assim. É uma marcação a ferro, né? Ele chega assim, aí chega o cara do bloco do Filho de Gandhi, aí ele chega assim pra mulher e assim, ó. Ela tem que dar um beijo, é a tradição. Meu Deus. Coisa de louco. Sabia disso, não? É verdade. É loucura. É verdade. Antes era assim mesmo. Eu não sei agora. É, eu não sei agora também, mas é. Antigamente, né, era assim. Na idade da pedra era o TACAP, né? O cara pegava aquele porrete de madeira e dava. Agora é uma guia dos filhos de Gandhi. Então evoluímos, hein? Mas a pedra fica com a polícia da Bahia lá, porque ela passa lá na pipoca dos carnavales, ela vai descendo o relho. Você não tem noção. Brincadeira. Mas eu vi uma coisa boa nisso tudo, Pavi. Eu achei positivo que o Lula pelo menos esteja se dedicando a esse tipo de agenda, que é melhor do que se ele estivesse dando entrevistas pra rádios, falando as bobagens que tem falado sobre a economia. Mas ele deu rádio também. É, ele deu entrevista pra rádio na Bahia também. É verdade, é verdade. Mas ainda bem que ocupou parte da agenda com esse desfile, que é mais inofensivo ao país do que se ele estivesse dando entrevistas, atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fazendo com que o dólar dispare. Melhor assim. E outro detalhe também, a militância teve que se reunir, ele teve que acionar a CUT, MST, todos esses que estavam ali compondo a plateia. E foi um evento que balançou a CUT. Haja CUTs, viu? Haja CUTs. Haja CUTs, pra aguentar, porque... E ele tava no estado que... Não, se eu olho ali, só deu CUT. Só deu. Central única dos trabalhadores. Perfeitamente. E veja, tá na Bahia... Trabalhadores, quarta-feira à tarde. Todos eles, né? O Lula, a Jânio, todos eles ali, quarta-feira, tava de folga, pelo jeito. Não sei se é feriado, está bom. Uns estão em Lisboa, outros estão em Salvador. Eu queria estar em Nícolas, mas não posso. Então, e mesmo no estado que lhe é mais favorável, onde o PT é mais bem votado, a Bahia que é governada já a mandatos consecutivos pelo Partido dos Trabalhadores, o Lula, pra reunir aquele contingente de pessoas, teve que apelar pra mobilização já tradicional do petismo. Da CUT, do MST, que levam bandeiras, que levam a sua militância, levam gente com boné e que aí fazem aquela fotografia muito maior. Deve ser isso, por exemplo, que deixa chateado o Lula. Porque o principal opositor dele, o presidente Jair Bolsonaro, quando avisa que vai estar um domingo na Avenida Paulista, simplesmente ocupa quarteirões da Paulista. Quando desembarca num aeroporto, traz aquela multidão de gente sem ter que combinar com nenhum coletivo, com nenhum grupo, mobilizar nenhum sindicato. Simplesmente com a militância espontânea que o acompanha, com os apoiadores que querem conhecê-lo, porque gostam do posicionamento político dele, porque querem ver o Bolsonaro de perto. Ali não. A mobilização tem que sempre contar com o apoio dos braços do petismo. Você acha, Tiago, que se fosse só o Lula e a Janja, não tivesse que mostrar a curte, ia fazer algum sucesso? Ia ter pelo menos uns vendedores de tapete de 70 mil lá pra ver se... Ah, não tem, ele só compra o importado. Mas, opa, Vivi, ele me lembrou muito o Príncipe da Pérsia, com aquele tubante ali, com todo o respeito ao pessoal do Filhos de Gandhi. O Príncipe da Pérsia era um jogo de videogame que a gente tinha na nossa infância. A gente é meio contemporâneo de idade, eu acho que você vai lembrar do Príncipe da Pérsia. Lembro do Príncipe da Pérsia. Lembro até do Charras a Parleves. É, você tem um conhecimento cultural mais amplo também, aprofundado. Esse evento de 2 de julho da Bahia, muita gente confunde com a própria independência do Brasil. Na verdade, é uma data onde o pessoal da Bahia expulsou as tropas portuguesas de lá. Então, diferente do 7 de setembro de 1822, em 1823 eles expulsaram. E muita gente quer que se torne um feriado nacional, né, acabou sendo um feriado local, e essa festa toda que eles fazem. E o Lula lembra muito aquele ditado, né, como o Vitor falou, a assombração sabe pra quem aparece, né, ele teve 72% de voto na Bahia. Você acha que o Lula tá ciente desse velho deitado? Qual? A assombração sabe pra quem aparece? Ele é a própria assombração. Então, no caso, ali não vai... Você está comparando o presidente à loira do banheiro? Hum, não, acho que a loira do banheiro, ela tem um histórico mais digno, creio, tá? Eu, agora eu vou... Porque se eu fosse a loira do banheiro, eu te processava agora. É, sério. A loira do banheiro, entra em contato aqui, eu represento você nessa ação. A loira mata sem tanto sofrimento, né? Acho que ela é mais... Tem uma coisa que o Vitor Brau falou, que de tudo que foi falado aqui é importantíssimo, interessante, o Vitor Brau falou algo... Ah, aquele que é o Vitor Brau tem um faro jornalístico. É muito melhor ele estar ali pulando o carnaval, hora de época, do que ele estar fazendo uma manifestação. Eu quase cheguei a conta de pô, então é melhor ele não fazer nada daquilo para o qual ele é pago, do que tentar fazer alguma coisa e quebrar o Brasil com qualquer coisa que ele faça. Muito ajuda que ele não atrapalha. Sabe, ele lembra uma regra daqueles grandes empresários que quando tem um filho vagabundo que não serve para nada, ele dá uma mesada e manda para fora do país, exatamente para ele não atrapalhar a empresa. Já não fez isso com a Dilma? 300 mil reais por isso. Essa é maravilhosa. É possível que tenha sido isso. Mas ele lembra bastante. O que mais que me assusta é que as pessoas não percebem que isso é uma propaganda que ele está fazendo. Ele está fazendo militância política para reunir a base para eleger os seus candidatos naquele determinado local. Aí ele vai no dia 2 de julho, que é uma data festiva na Bahia, que querem implantar como feriado nacional e não tem necessidade disso, porque o feriado da independência nós já temos, independentemente da maneira como aconteceu, por um ato de um jovem de 24 anos, brilhante, excepcional, que conseguiu garantir e preservar a integridade territorial do Brasil. O nome desse indivíduo é Dom Pedro I, que ele fez a nossa independência, negociou, razão pela qual não teve tanto derramamento de sangue, apesar de ter tido sim. Mas veja, nós já temos, mas querem empurrar, porque é uma data festiva na Bahia. A Bahia tem todo o direito de fazer essa data festiva. O que me incomoda é ele, ao invés de estar trabalhando, ir lá pulando o carnaval, ir lá ficar pulando o carnaval, aproveitando da data para fazer propaganda. Pulando é bondade também, que ele está lá só chacoalhando. É. Pulando. Você sabe, pulando, não vou falar que é fake news. Não, mas ele está lá. Você viu ele pular? Sei lá o que ele estava fazendo lá. Não consegue pular. Eu não sei lá o que ele estava fazendo, mas ele está ali fazendo propaganda eleitoral. O que ele está querendo é reunir a sua base, pessoal da CUT, pessoal do MST, vem todo mundo aqui e vamos fazer de conta que tem massa crítica. Porque essa é a jogada. Criar a sensação de massa crítica. O que é massa crítica? Número suficiente para dizer que a gente pode ganhar em qualquer lugar. E não sei nem se ele ganha lá. Porque parte da população baiana já está por aqui com esses governos. Porra aqui. Já não aguenta mais. Porra aqui. Porra aqui, professor. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ainda tem muito mais gente vendo ao vivo do que like dado. E eu vou contar uma novidade. O preço do arroz e do feijão vai subir. Vai subir e você vai descobrir... Isso me dá até dor, me dá até cólica, sabe? Eu vou tomar meu Ora Pronobis, que são 14h50, que eu tomo de 8h em 8h. E eu volto já. Aproveita, fica dando like aí. Eu vou contar para vocês por que o arroz e o feijão vão subir.